A gente é, como você disse, a tabela não permite a gente ficar pensando vivendo de passado. Então agora é bola pra frente, cabeça erguida, trabalhamos bem segunda e terça. Agora vamos para o jogo do Ferroviário e temos que conseguir os três pontos dentro de casa. Isso, a equipe do Ferroviário é uma excelente equipe, uma equipe qualificada e aquele 4x1 a gente impôs o nosso ritmo de jogo. Infelizmente eles não encaixaram o modo de jogar deles e conseguimos um resultado positivo. Agora é a mesma coisa nesse próximo jogo, a gente tem que impor o nosso ritmo de jogo, até porque estamos em casa, e fazer com que dificultar o modo de jogar deles e conseguir um resultado positivo.